Amei! Simplesmente amei! E eu queria falar uma coisa pra vocês, eu estou aqui na Chuse Company loja, vamos falar de sapato, essa bota da Luisa Barcelos é o seguinte, todo esse trabalho é feito a laser e sabe uma preocupação grande da Lucy com as clientes, é lógico, o produto que ela está oferecendo para as clientes, ela visitou a fábrica da Luisa Barcelos, então o que acontece, todos os sapatos eles são feitos a mão, tem essa preocupação, antigamente os sapateiros fabricavam os sapatos das pessoas que era o sapato com a forma do próprio pé, tinha assim, essa preocupação e a Luisa Barcelos também tem essa preocupação e a Lucy da Chuse Company tem essa preocupação do que ela vai oferecer para o cliente, então hoje eu estou mostrando vários modelos de botas em várias padronagens, em vários materiais, inclusive esta alta que ela tem o elástico atrás para as mulheres, às vezes falam assim, a bota não encaixa na perna, mas é muito grossa, mas é muito fina essa bota é muito própria para isso, porque ela vai encaixar na panturrilha, porque ela tem o elástico que vai ou abrir ou vai fechar, encaixar na sua perna, olha, bota com tacha, bota matelaçada, bota em verniz todo tipo de bota, todas as alturas, modelos que são tendência e que você gosta, você sabe onde você encontra, né? A Chuse Company está preparada e trouxe assim, vários modelos de várias padronagens e aquela bota que você ama, que você precisa, não você precisa não, você necessita para o seu inverno então ó, estou te esperando aqui na Chuse Company